pessoal neste vídeo eu vou estar ensinando a fazer a bandeira da bósnia e exergovina aqui no cubo 3x3 uma bandeira pedida por luisa brito ela pediu para fazer no cubo 5x5 mas como não fiz ainda no 3x3 então vou fazer no 3x3 e futuramente eu posso fazer no cubo 5x5 então pessoal essa é a bandeira de hoje se gostou no final curta o vídeo inscreva-se no canal ative o sino para receber notificações já que estamos postando sempre novas bandeiras e vamos lá vamos lá a bandeira da bósnia e exergovina primeiro você vai colocar o branco para sua frente e deixar a face azul em cima então você vai deixar o cubo nessa posição e vamos para os movimentos primeiro u r' d' f b' r' l l' a base� Dei O s e ou e d' fars a base blu yine m r' l' e e b' r' u' d' e e' s e b' r' e d' . . . . . . o Ezergovina, no cubo, 3 por 3. Borges e Ezergovina, que é um país que fica na Europa. Então, para desfazer, é só voltar esses movimentos. Então, o último foi U2, continua sendo U2. O penúltimo foi B', agora é B. Antipenúltimo, U2, U2 novamente. E assim vai voltando. B', L', R', B', F', D', R' e U'. E aqui já temos outra vez o cubo montado. Pessoal, hoje é só. Se gostou, curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sino para receber notificações, já que estamos postando sempre novas bandeiras. e até o próximo padrão. Tchau. 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 Tchau.